Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só o pobre coitado Paul! Meu Deus! Coitadinho, gente! O bichinho tá com dois cocózinhos. Tirei um, tirei outro. Vamos dar um banho? Dá um banho nele, Luísa. Depois a gente tem que dar comida pra ele quando ele tá... Ele tá com febre! É, mas quando ele tá com febre, quer dizer que a gente tem que alimentar bastante. É, porque assim, né? Com febre a gente tem que fazer com que o bichinho fique bem alimentado, né? Ó, não deu ainda. Pronto. Agora... Comer alguma coisinha. Não, vamos tomar o de saúde, coitado. Vai, dá o de saúde grande pra ele. Nossa, ele tá tão doente que o grande não foi o suficiente. Dá outro, pequenininho. Nossa, coitado. Tá com fome. Tá desesperado aqui, de fome e sono. A geladeira tá vazia, a gente vai ter que comprar. Compra aí, Luísa. Café da manhã. Bora lá. Pum, 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 pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Nossa, você é rápida. Pum, pum, pum. Tá muito rápida. Ai, eu tô acompanhando você. Tá começando a ficar com o olho normal dele. Mas ele tá com sono. Ih, não quer linguiça, garoto. Linguiça é uma delícia. Ele vai começar a ficar gordo. Gordo. Não pode mais comer, senão passa mal. Passa mal. É a barriguinha, rapaz. Tá doendo super, seu barriguinho. Vamos ter que tomar um energético aqui. Ah, já tem. Mas vamos comprar outro. Porque a gente gosta de comprar. E ele tá muito doido com esse bigode, com esse negócio aí, hein. Vamos trocar de roupa? Vamos. Armário. Roupa. Primeiro cor do corpo. Qual você vai escolher? Luísa, maluquete, do blackback. Esse violeta aqui, ó. Nossa, a gente vai gastar grana? Bora lá. Dinheiro é pra isso de jogo, minha nossa senhora. A gente tem que gastar pra poder ele ficar bonito. Roupas. Olha só que lindo esse daqui. Ai, será que o animal já tá aberto? Ah, já tá aberto! Bora ver agora que é outro tipo de animal. Ai, meu Deus. Não, meu Nossa Senhora. Quero, 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 quero. Bora ver todos os tipos. Olha só a boboleta, gatinho, vaca, pinguei. Não, esse não. Esse não tem. Hamster. Hamster dá. Mas não temos dinheiro pra hamster. Esse que é o problema. E o mouse. O rato também dá. Só que a gente não tem dinheiro. Por enquanto, a única coisa que a gente consegue colocar nele, pela quantidade de dinheirinho que a gente tem, é o primeiro ali, o panda. Vai querer? Vou. Beleza. O panda. Gente, mas o panda tem que ser preto e branco, né? Porque tá parecendo uma abelha. Amarelo e preto. É. Vão preto e branco mesmo? Igualzinho um urso de verdade, panda? Sim. Clica aí, garota. Isso aí. Ai, meu Deus, mas ele quer... Ai, gente, vai ter que tirar essas coisas dele. Meu Deus, peraí, bigode. Sem bigode. Cabelo. Esse cabelo doido. Calma, onde que tá o cabelo, Luísa? Cabelo. 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 Lucas, vamos tirar a peruca. E o óculos? E a cor dele, a gente colocou roxo à toa, poxa vida. O óculos ficou legal. Eu achei que esse óculos combinou com o panda, porque ele é preto. Vamos deixar ele assim por enquanto, que a gente também não tem... E o olhinho dele não vai mudar pra pretinho, não? Igual o velho que já viu. Não, porque é o... Ah, o olho. É porque é fantasia. A cor dele vai ficar desse jeito mesmo. Não, não é lápis de olho, não. Cadê? Cores dos olhos. Pretos. Ah, ficou muito magnífico, Luísa. Agora vamos regar as plantinhas. Vamos regar, gente. Vai lá. Estão precisando. Isso, filha. Maravilha. Agora... Olha, tirou fotos. E agora vamos... Ixi, mas o meu dedo vai você, que meu dedo é podre, podre, podre de uma rede assim. Eita. Epa, consegui. Consegui. Ah, não, minha filha. Tá o... Filho de peixe. Peixinha é. Mamãe tem dedo podre e filhinha também tem. Olha lá. Mas tá conseguindo. Só dois. Três. Vamos ver se chega... Tem que chegar pelo menos nos cinco, meu Deus do céu. Ah, já era. Acabou. Nossa senhora. É dedo muito ruim. Agora vamos lá. Dois. Agora você, Luísa. Que coisa de dedo ruim é esse? Fique bom, dedinho. Fique bom, dedinho. Fique bom, dedinho. Ah! Tô falando. As duas somos ruins pra caramba. Vamos de skate. Eu acho legal esse daqui. Ah! Por isso que eu não gosto desse jogo. Ah! Tem um buraco! Ah, não. Deixa eu jogar só mais uma vez. Por isso que eu não gosto desse joguinho. Ah! Ah, sou ruim demais. Eu vou ser muito mais ruim do que você, gente. Vamos ver aqui, ó. Este aqui eu acho que você consegue, Luísa. Como é que é que se joga? Eu rio porque você riu. Eu rio porque você riu. Ai, meu Deus do céu. Agora vai ser você. No carro. O carro você consegue. Você é capaz. Bora lá. Ele tá muito bonitinho de pandinha junto com o amigo dele. Tá combinando com o carro. Super. Eu tô sem apertar o carro. Tá andando sozinho. É porque ele tá no super upa... Eita! Super, hiper, ultra velocidade. Peguei tempo. Eu adoro quando a gente pega o tempo. Porque o tempo volta. Você tá muito filósofa. Ai, meu Deus. Hoje eu tirei o dia pra rir com você. Né? Mamãe já riu para várias coisas nesses dias. Mas o Gui faz bem, né? É. O Gui faz bem. O Gui é terapêutico. Gente, a gente tá falando aqui. Eu tô sem apertar. Só aperto uma vez. O carro tá andando sozinho. O pouco tá dirigindo. Não sou eu. O que eu tô fazendo? Pô, esperto. Né? Ah, eu preciso do negócio do tempo. Tem que voltar. Uf! Uuuu! O Pô deve gostar dessa subida e descida. Deve dar aquele frio na barriga. Ele abre a boca assim. Quando tá subindo e descendo. Tempo tá acabando, vai! Aperta o seu dedo aí, garota! Ele não dirige sozinho, não. Uau! Vai acabar? Pega o tempo. Não adiantou? Mas só gostei. Olha! 200 pontos e 59 moedas. Ó, esse aqui é legal. Vai ser o primeiro agora, depois você. Gente, parece que ele tá com roupa de natação. Você acha? É! E ó... Eu acho que ele tá parecendo um panda mesmo. Não, mas sabe daquelas roupas de natação que são... De mergulhador. De mergulhador, sabe? Sim, agora eu tô entendendo. Só que... Um que seja de uma fantasia, assim. Que é pra gente poder brincar também. Que é um panda nadador. Será que o urso panda gosta de nadar? Não. Como não? Por que não? Tem rio aí, ele deve gostar de nadar. Mas ele tá fantasiado. Não, eu tô falando o urso panda de verdade. Depois eu vou pesquisar se eles gostam, se são bons nadadores ou não. Se eles têm medo de água. Pra mim eles não vão na água, não. Mas eles ficam sujos, fedorentos? Pra mim, só na hora do banho. Uai, então eles vão na água. Só que pra mim ele fica andando no meio da água. Igual as renas, ele não fica não. Que renas? Renas! As renas tipo do Papai Noel, uai. Minha filha, mas tu tá muito doida. Mas eu já vi o vídeo dela ficar andando na água. Eu já vi. O que você comeu no almoço? Eu já... Olha lá. Pontoação 328. Ó, a Luísa tá muito doida. Eu não sei o que ela comeu no almoço. Eu sei o que ela tá maluquete do bebeque-beque. Agora vai ser com ela. Eu fiz 328. Impossível você passar de mim. Consegui. Eu pensei que eu ia cair na água, gente. Tô deixando você concentrada, viu? Como é que eu sou boazinha? Aham. Ai, gente. Tô com medo. Tá calando, tá calando, pô. Esse vídeo vai ter que se chamar Pou e Luísa gritando. Luísa gritando. E mamãe indo. E mamãe... Ah lá, não falei? Eu fui bem melhor. Mas não tem problema. É. Último joguinho de hoje vai ser esse da comidinha. Depois vai ser eu. É. Vamos fazer o campeonato. Quem vai conseguir alimentar mais o Pou aqui, hein? Porque ele tá com fome. Ó, deixa eu prestar atenção aqui. Que você me faz ficar doida do meleque-beque aqui. Eu não consigo. Eu não acredito que ele gosta de pimenta pura. Pois é, né? É. Mas se for pimenta dedo de moça, até que dá. É. Adoro esse ritmo de música. Tô dançando igual uma doida, gente. Gente, quem é que vai querer comer tênis? Me avisem. Me avisem. E aviãozinho de brinquedo? Pois é. Não faz muito sentido esse nome. Ferradura, gente. Ferradura. Ferradura é demais da conta. Taviãozinho de brinquedo. CD, gente. É, é cruz credo. CD. Nem dá pra comer CD, gente. Ih, caiu um no chão. Caiu dois no chão. O que caiu no chão? Comida. Ah, tá. Ixi. Gente, eu não gosto de comer peixe. Ele gosta. Não sou ele, não. Também ele é um menino. Ah, com meu sapato. Com meu sapato. Com meu tênis. Pontoação 105. Quero ver você fazer melhor, hein? Uh! Como eu não vou mudar de lugar, não? Até que fim. Que sorte a sua. Até que fim! Eita. Tchau, uma comida caiu no chão. Eu acho muito doido você deixar esse seu dedo lá em cima, assim. Você não vai conseguir nunca alimentar. Nossa, só 24, eu fiz 105. Não pode ficar assim. Ai, 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 ai. Mas é isso aí, pessoal. A gente adora o joguinho do Paul. Ele aqui de panda, muito bonitinho. Temos muitas coisas pra fazer com ele. Muita diversão. E é isso aí. Quem gosta do Paul como a gente, continue assistindo os vídeos. E se inscreva no canal. E agora, nós temos... Instagram. Arroba canal bonecos da Lu. Nos vemos por lá. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau.